Música E deixa-me de novo Espírito, Espírito E este novo flor Vem onde me diga assim E deixa-me de novo Espírito, Espírito Santo, Deus está na casa Para ir ao mar, sobre o lar, para o seu lar Eu vejo-lhe soprando aí as caminhas Eu vejo-lhe soprando aí os corações Eu vejo-lhe soprando aí a igreja 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 Eu vejo-lhe soprando aí a igreja